Fala galera, beleza? Wesley Macedo aqui e o vídeo de hoje vou mostrar pra vocês alguns acessórios importantíssimos pra você aí, quando você for tocar em algum lugar ou até mesmo na sua casa pra você não ter problemas, você precisa ter esses acessórios que eu vou te mostrar, beleza? Então, não sai daí! Bom, sem mais delongas, então vou mostrar pra vocês o primeiro acessório que eu acho muito interessante você ter que é esse pedestal, né? Basicamente um tripé aqui de instrumentos. Como é que ele funciona? Você abre aqui, essa parte, essa parte e o seu instrumento, o corpo do instrumento vai ficar encostado aqui se for guitarra, baixo, violão, vai ficar encostado aqui, a parte de trás, né? Aí você abre aqui a parte do tripé, coloca ele aqui e a parte do headstock vai ficar aqui então você vai deixar o teu instrumento nesse pedestal que é bem bacana, muito show de bola mesmo pra você que não tem. Ele serve tanto pra você deixar na sua casa o seu instrumento fora da bag e em exposição ou se for tocar em algum lugar pra você deixar o seu instrumento com segurança, isso é o mais importante porque muitas vezes, antes de eu ter isso daqui, eu tocava, eu deixava, por exemplo, colocava a bag no chão colocava o instrumento em cima da bag ou muitas vezes eu coloquei encostado na parede, isso é muito ruim porque às vezes na parede ele pode escorregar e cair, ele pode danificar o tensor também então esse produto aqui, né? Esse item, ele é muito interessante pra você manter o teu instrumento aí protegido sem grandes quedas ou até mesmo avarias, né? Beleza? Bom, então esse foi o primeiro item, tem alguns itens que eu separei pra vocês aqui bem interessantes eu tenho certeza que você vai gostar Bom, começar aqui pelos cabos que eu acredito que são cabos que são fundamentais pra você ter principalmente se você toca backing track se você gosta de ligar o teu celular no amplificador ou até mesmo numa mesa de som eu recomendo você ter esse cabo aqui, ó esse cabo aqui é o RCA P2 mas você tá vendo uma ponta P10 aqui, né? na verdade essa ponta, ele é um adaptador P10, olha que bacana eu tirei ele aqui, ó tem a ponta P2 que vira P10, tá vendo? então isso aqui é interessantíssimo você ter também super importante quebra um galho às vezes você pensa assim, ah, mas eu não vou usar vai, você vai usar tenho certeza que você vai usar então o cabo RCA P2 tá muito importante esse aqui eu comprei ele tem, se eu não me engano, 2 metros mas tem 3, 5 metros aí vai da tua necessidade mas muito bom, muito importante você ter também esse cabo aqui é o P2-P2 cabinho utilíssimo, utilizisíssimo você ter porque pra mim, assim, eu gosto muito às vezes eu gosto de ligar o celular no som do meu carro até mesmo, enfim dá pra você usar em qualquer lugar que tem algum dispositivo aí que você vai utilizar pra celular, o celular é muito é muito recorrente o uso desse cabo aqui então é interessante você ter um cabo P2-P2 também que por sua vez você pode usar o adaptador P10 pra ligar numa mesa de som, por exemplo então você liga lá na mesa de som e liga no teu celular ou num dispositivo P2 que você queira reproduzir o som enfim, fazer alguma coisa beleza? então esses foram os cabos aqui que eu acho úteis agora, esses itens que eu vou mostrar também na minha opinião quebra um galho aí te agiliza o teu processo se você estiver tocando em algum lugar fazendo uma apresentação que são o enrolador de cordas e o afinador afinador de headstock muita gente tem ele é baratinho esse aqui que eu comprei é da Joio acho bem bacana até ligar aqui pra vocês não sei se ele tá com bateria tá vendo a telinha dele? tá ligado bem bacana eu tô sem instrumento aqui pra mostrar mas é uma telinha bem legal ele é bem sensível aí na hora de captar as notas e eu gostei bastante dele eu já tenho pedal, pedaleira que eu consigo tenho afinador embutido eu consigo afinar pela pedaleira mas às vezes você quer fazer uma afinação rápida coloca lá no headstock liga já era afina teu instrumento rapidinho e o enrolador de cordas que eu mostrei pra vocês aqui quebrou uma corda ao invés de você ir lá ficar enrolando com a mão e demora mais o enrolador de cordas aqui colocou lá girou rapidinho você já consegue trocar suas cordas beleza? vamos pro próximo aqui então o próximo eu quero mostrar aqui três itens já de uma vez pro vídeo até não ficar muito extenso vou mostrar três itens aqui que são fundamentais na minha opinião que também vai te ajudar caso você tenha algum problema esse aqui muita gente chama de Benjamin eu chamo de Benjamin mas aqui onde eu moro chama de T que é o formato de T aqui mas eu chamo de Benjamin esse aqui ele é bem bacana ele é bem completo porque ele tem todas as entradas ele tem a entrada quadradinha tem a de três pinos enfim ela tem todos os tipos que tem aqui disponíveis no Brasil enfim e eu uso bastante ele também quando eu vou tocar então ele é uma mão na roda viu um Benjamin sempre útil você ter aí nos seus acessórios bom tem uma caixinha de paleta essa aqui é a paleta de Schultz são bem legais tem uma quantidade bem boa de paletas aqui eu tenho também uma caixa de paletas dos Beatles olha que interessante essa icônica foto dos Beatles aqui nessa caixinha eu não tenho só paleta eu tenho também outros acessórios aqui que é esse adaptador P2-P10 olha só que legal esse na verdade é P10-P2 o outro que era P2-P10 esse aqui é P10-P10-P2 você coloca o cabo aqui e transforma em P2 tem aqui chave Allen para guitarra e tem mais algumas paletas tem um elástico perdido aqui e tem mais algumas paletas aqui dentro e é sempre bom paleta nunca é demais então eu tenho geralmente quando eu vou tocar até para ficar uma coisa mais estilosa eu deixo essa caixinha em cima do meu amplificador para caso ou não aconteça de cair a paleta ou perder a paleta eu já tenho aqui disponível e também isso aqui na minha opinião para você que toca com violão elétrico na minha opinião é fundamental eu já tive problema com isso quando eu não tinha e eu tive que que me virar e deu um trabalho uma dor de cabeça então eu já comprei duas de uma vez que é o que? bateria bateria 9 volts duas baterias eu tenho de reserva não tem uma só não eu tenho duas por quê? acontecer alguma coisa cara você vai ter disponível aí você não precisa sei lá você está tocando em algum lugar você vai sair correndo para comprar às vezes sei lá tipo 10 horas da noite você está tocando em um bar você vai comprar onde? às vezes uma farmácia 24 horas mesmo assim até você achar pesquisar já passou um tempão então tenha bateria 9 volts aí para você não passar esse sufoco beleza? os próximos itens aqui são fundamentais também na minha opinião capotrate às vezes você tem aquela música que tem 300 notas com pestana aí você tem um capotrate desse que você resolve você já consegue diminuir aí a frequência de pestanas coloca um capotrate lá e já era e corda corda nunca é demais também corda reserva eu uso essas cordas da SG eu gosto bastante tem me dado um resultado um retorno legal eu não tive nenhum problema assim de de ferrugem rápida ou até mesmo de qualidade de som né tem tido um resultado um retorno bem bacana mesmo então recomendo cordas da SG inclusive vou deixar aqui na descrição eu gravei um vídeo fazer um review sobre essas cordas ficaram bem bacanas tenho certeza que você vai gostar também caso você tiver interesse aí em adquirir beleza? e esse item aqui ah, faltou mais um aqui esse item aqui é fundamental que é a fonte 9V também para você ligar aí seus pedais ligar, enfim pedaleira pedal é interessante você ter mais de uma eu particularmente eu tenho só essa e é uma coisa que eu preciso comprar mais uma tem um ponto de atenção aqui nesse vídeo para comprar mais uma para não caso essa aqui dê problema eu tenha outra mas é interessante fonte 9V tenha duas tenha uma para você usar e outra de reserva beleza? bom paninho microfibra isso aqui nem precisa falar nada tocou terminou de tocar vai lá passa o paninho do teu instrumento limpa o corpo dele as cordas para você ter uma vida útil maior aí e eu deixei uma aqui por último que para mim é um dos mais importantes se não for o mais importante para você principalmente você que toca fora então caso você não tiver esse aparelho aqui esse item pode acontecer isso aí Zé diga deixa eu te perguntar essa tomada aqui é 110 pode ligar né sim tudo 110 aqui beleza tá vendo aí então para evitar esse tipo de coisa compre um identificador de tensão olha só que bacana esse aqui ele é tipo um chaveiro então você pode colocar ele na chave do teu carro ou na chave da sua casa você não esquecer tá vendo então todo lugar que você for tocar por mais que a pessoa igual vocês viram aí por mais que a pessoa fala 110 pode ligar coloca lá para você não se arrepender depois eu já tive problema com isso já liguei equipamento que por sorte queimou o fusível não queimou o aparelho inteiro mas eu já vi casos de pessoas queimaram que queimaram o amplificador aí e não teve conserto mais não teve que comprar outro enfim ou o conserto fica uma nota então às vezes fica até o valor do amplificador então use o identificador de tensão esse aqui eu achei bacana porque ele é bem fácil só você colocar lá e já mostra mas tem aqueles mais tradicionais que são os dois pininhos que você coloca ali e tal para ver também mas eu acho esse aqui mais prático beleza? então compre o identificador de tensão galera pelo amor de Deus não vai queimar o teu instrumento aí não vai queimar a tua caixa de som aí senão você vai ficar na mão beleza? então basicamente são esses os itens espero que vocês tenham gostado se inscrevam no canal ativam o sininho para receber notificações e eu vou ficando por aqui valeu!